Olá, bom dia, convintes, novo telespectadores, rádio e televisão Timor-Leste, filha rica, só notícia nacional. Maluxira, José Luís Guterres, pronto, coopera com a justiça calai, relaciona com queixa Maria Alcâterinian para ir ao Ministério Público. Turma e Itacompanha, Ramutu, declaração, Rússi, José Luís Guterres. Bom, a mim, a honra, a acompanha, deixa na ver, doutor Maria Alcâterinian, apresenta. E tempo neba, ale insira russi, jornais, telefonas, para ralar, russurrei ação. Maba tempo neba, a unha, noi, mas nem, ida, e teve esse Natala, né? Neve, se a mi, hana, sa, liderança, neve, 74, 75, se a mi, come, sa, tamba, lia, fuan, ida, e, ta, na, sa, a mi, hana, ba, bebe, jornais, vossa, ne, russi, dan, sa, pronta, i, ta, na, lai, liutinatala, ma, i, ta, bele, responde. Ma, ve, a tu, de, a, sa, ne, a mi, ne, laran, la, tari, duida. Cada cidadão, ne, ira, direito, a tu, apresenta, a queixa, maran, sa, de, a mi, re, in, kata, Procurador Sira, bele, analisa, caso, ne, i, ha, re, nia, mérito. Bele, cala, bele. A mi, pronto, a tu, batan. Ma, ve, a unha, qualia, ma, kira, ne, Assunto, ne, mai, russi, assunto, ne, essencialmente, político. Ne, ke, mai, cleurona, i, ha, setenta, e, ha, setenta, e, ha, setenta, e, oito, ne, van, e, cleuronós. E, como assunto, ne, essencialmente, político, e, Fretlin, e, da resistência, nia, hanessam, problema, e, de, ke, ni, ha, tu, a mi, ni, ha, no, y, ne, han, sané. Nusama, kbe, nusama, maka, a, itala, rezole problema, ne, han, sané. Por exemplo, oi, loro, i, ha, comité central, Fretlin, nian. Nusama, i, amine, hanessam, prontu, de, itala. Atubak, qualia, sobre assunto, ne, i, ha, comité central, Fretlin, nian. I, bo, comité central, Fretlin, nian, agora, ne. Nusama, boloto, e, ma, ser, ne, berru, ulu, com, membro, comité central, Fretlin, nian, ne, pra, ita, qualia, assunto, ne, tam, assunto, ne, essencialmente, político. Ne, ba, amine, hanu, in, katak. Amine, ten, preparado, discute assunto, ne, mesmo, i, ha, comité central, na, Fretlin, ma, be, ro, condição, i, da, kata, e, ma, ser, ne, berru, ulu, hatene, assunto, ne, membros, comité central, de, tempo, funo, nian, balo, sem, morris, membros, fundadores, sem, morris, ita, bah, hotu, qualia, para geração, fom, beli, compreende, assunto, ne, e, ne, ma, ser, ma, be, amine, prontu, no caso, de, procurador, geral, procurador, sira. Analisa a situação, in, den, katau, im, tem, ma, tribunal, amine, la, i, ha, problema. Ami, paradi.